Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 3, 2, 1... Sorria! A sala de palmas pra todos! Aí! Obrigado, viu? Minha foto... Que absurdo! Só dando risada aí! Valeu! Que absurdo! É, não deixa não, gente! Tá um absurdo isso aqui! É uma falta de respeito! Não, é uma falta de respeito! Não, não! Que isso, velho! Não, já recebeu 10 multas aqui! Dá luz aí, Vi! Não, tira a multa dela! Tem muita multa! Gente, não deixa não! Não, tem gente... Ô, fiscal! Nossa, ela jogou tudo nela ali! Tem muita multa aqui, ó! Pode dar um absurdo! Lá em cima, ó! O pessoal tá rindo! Lá em cima! O pessoal tá rindo! Que isso, gente! Eu quero tomar mais multa, ó! Porque não é possível! Não, não! 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 Que coisa! Não! É a falta de respeito isso! Não tá vendo um cheio de mal... Ô, ô, fiscal! Fiscal! Vem cá! Vem cá! Volta! 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 Volta aqui! Vem cá, fiscal! Ela não quer parar, ela não quer parar, é, tem que tirar ela, o que que você acha? Por que que ela te ri, meu, que droga, por que ri? Aqui, 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 ó, o que é isso, o pessoal fica rindo, o que que você acha disso? Absurdo! Para de rir! Não tem graça! Qual que era o seu nome mesmo? É, tá, vai... Peraí, peraí... Ó, calma, gente, não vamos... Calma, calma... Absurdo, peraí... Seu nome mesmo, qualquer? Não dá, eles não param de rir! Peraí, alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém? Oh, oh, que sorte! Legal, graças a Deus... Você entende? Você entende alienígena? Entendo! Faz tempo que você não estuda mais, tá? É... Pede pra ele levantar, pede pra ele levantar, que ele não entende... Ai, ué... Levanta o tamanho, senhor! Acho que ele tá bravo, né? Pergunta pra ele, assim, quantas naves ele veio? Ai, ué... Em duas... Quantas duas? Duas? Só? Duas só? Só? Deve ser grande, né? Pergunta qual que é o tamanho delas, então... Ai, ué... São bem grandes... São bem grandes... São bem grandes... E pergunta o que ele veio fazer aqui na Terra? Oi, ô... Não, oi... Ai, ué... Invadir, né? Ele veio conhecer, só... Ah, conhecer, não veio invadir, tá? Só veio conhecer... Pela cara dele, não tá com cara de que veio conhecer, não, olha lá... É, ele tá meio bravo, né? Não, não tá, não... Não? Não, veio conhecer, tá? Conhecer... Com duas naves... Só com duas naves... Ele... Veio mais alguém na outra nave? Oi, então veio mais... Eu vou dizer... Alá, 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 alá... Ele veio com a... Com a família dele... Com a família! Com a família... Doas naves... Com a seiozinha na Terra, né? Mas ele tá bravo, eu acho que ele... Ele vai... Eu acho que ele vai invadir, viu? Alá, alá... Não, não tá não... Não, não tá não... Ah, não tá bravo... Tá tranquilaço... Vem dar um rolê aqui na região, vá... É... Pegou a navezinha e... Só pra tirar férias... Pousou aí... Só tirar férias, né? Tá bom... Agora, vai... É de boa esse cara aí, né? Você sabe que... Vem cá... Sabe que você tem um... Ele não entende a gente, né? Vem cá, vem cá... Ele não entende a gente... Ele precisa entrar em hipnose... Só que ele não entende... Se a gente fala durma... Não consegue... Então você tem que falar na língua dele... Quando você fala durma na língua dele... Ele... Ele... Automaticamente entra em hipnose... É... É interessante... É interessante, né? Poder bacana... Tá, então olha nos olhos dele... E fala na língua dele... Durma... Você vai ver... Ele vai entrar em hipnose... Quando... É... 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 É...